A publicidade diria assim. Este punicado de 4 rodas pode atingir a velocidade de 180 km, com 100 cm cúbicos e com 20 pavos e apenas 1 cm do chão. Um kart é assim. O karting é uma modalidade que tem cerca de 20 anos. Nasceu, portanto, há 20 anos. Começou, efetivamente, com um certo amadurismo. Hoje o karting já está bastante relacionado para o profissionalismo. Tanto mais que é desta escola, enfim, de 4 rodas, que saem os grandes pilotos que hoje militam na Fórmula 1. Em Portugal, por exemplo, foi uma mania dos pilotos de automóveis Pedro Conceiro, Pedro Lami e Pedro Marte Chaves. E lá fora também tem desenvolvido com esta escola de condução o campeão Aipan Senna. Considerando que os karting é, digamos, a base do início das 4 rodas, todos aqueles pilotos que querem ter o objetivo de atingir a Fórmula 1, por exemplo, terão que começar com os karting. Os karting têm a grande vantagem de miúdos, a partir de 18 anos, praticarem esta modalidade. É evidente que quando chegarem aos 17 anos, 18 anos, e dar a tirar a carta de condução, já estão bastante aptos para conduzir 4 rodas. Neste momento, com o aparecimento desta pista aqui em Odivelas, voltou de novo a ressurgir o karting na zona de Lisboa. Mas é um pouco regionalizado. Digamos que Évora tem um kartodmo também, onde hoje já há 50 a 60 pilotos. Porto Alegre também já tem os seus pilotos. O Porto, com duas pistas, portanto, circuladas a 30 km uma da outra, também já tem bastantes praticantes da modalidade. Ao olhar para esta criação italiana, você pode optar por coros e pior. Treina no fim de semana, ou então adquire-me pela Móbica com dia de 400 contos, com um kart mais económico. Decida-se ao avante.